O Cianca, há quantos anos você não via a Aldeia da Rota Branca? Há mais século. Não, há mais século. Não via desde que ela foi estreada aqui no Rio de Janeiro, em 1940. Você não via essas cenas desde 1940? Não. A água fria que o sol aqueceu, ver a aldeia traz a ideia, roupa branca que a gente estendeu, três corpetes, um apental, sete fronhas e um lençol, três camisas do enchebol e a freguesa deu ao rolo. Você tem saudades da Tóvis Portuguesa dos velhos tempos? Tenho, claro. Claro, foram os tempos mais felizes da minha vida. O São Luís era, de facto, o grande cinema de Lisboa, porque tanto o Ricardo Jorge, que era o autêntico empresário de São Luís, era o administrador, o gerente, o diretor, e eu era o secretário do São Luís. Como secretário do São Luís, eu comecei a sentir que era necessário que nós fizéssemos qualquer coisa quando estávamos a apresentar sucessivamente filmes americanos e filmes franceses, já então falados. Não se encontrava naqueles filmes nada que nos falasse do pessoal, nem dos nossos problemas, nem da nossa situação, nem verdadeiramente da nossa língua. Então eu comecei a conversar com o Ricardo Jorge, e que eu considero aqui que é a chave essencial da existência da Tóvis Portuguesa, e foi assim que eu consegui estar a convencê-lo de que se poderiam fazer filmes em língua portuguesa. Era preciso fazer um primeiro filme dentro de Tóvis Portuguesa, e que seria, portanto, a primeira produção nacional feita no Lumiado. Aí, claro, quem podia ter opiniões sobre isso, era eu, ou o Leitão de Balbo. O meu primeiro grande combate foi por termos cinema em língua portuguesa. Agora, foi aí que eu me lembrei de fazer um filme popular, um filme popular, e acima de tudo, visto que a gente tinha o primeiro filme português, se o dedicássemos a Lisboa. Lisboa é a minha terra. Eu sou Lisboa. Já na Canção de Lisboa há qualquer coisa que tem um pouco de técnica cinematográfica, e a que é mais ação cinematográfica mesmo, acho que é a Leia da Loupa Branca. É verdade que essa corrida foi, de facto, inspirada por Ben Lumi? Evidentemente que foi. Evidentemente que foi. E isso, apaixonadamente, eu fiz isso apaixonadamente, porque quando pensei em fazer uma corrida, só pensei logo no filme americano. E creio que consegui, porque, para conseguir isso, o segredo era conseguir mil takes, não é? Para permitir a montagem que eu sonhava. Acho que resultou, isso é talvez um dos meus triunfos, se estou a ponto de vista cinematográfico. Não, 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 não.